Quem quer dinheiro não adianta acertar antes, é só quando eu falar quem quer dinheiro eu vou falar rápido Quem quer dinheiro? Não falei nada, não falei nada, não falei nada, não falei nada, não falei nada Quem quer dinheiro? Não falei nada, não falei nada, não falei nada, não falei nada, quem quer dinheiro? E agora, quem quer mais o campeãozinho? E aí, quem quer? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá no baldeiro. Vou começar com a...